E aí, vai pra onde? Vai pra onde, louca? Ah, tá, era você que estava lá fora. Não, não estou fazendo mais aqui. É o que que estão me chamando? Estão me chamando. Está vendo na live, gente? É porque o sinal lá está horrível. O que você vai comer? Você vai comer, sim? Nunca. Vai. Você vai comer, gente. Olha o que eu estou mandando. Você vai comer. Desde quando você está? Desde quando você... O que? Manda. Estou mandando agora. Não, tem janta na mansão. É porque a cozinheira... Já são o que? 11h40, entendeu? 11h40, a janta já acabou. Já não tem mais janta. A cozinha lá, ela tem o horário dela. Tipo, ela começa a cozinhar às 5h, a janta está pronta até às 6h. Aí a janta fica lá de 6h até às 8h. Aí depois disso já acaba. Porque é muita gente. Sim, a gente está namorando. Sim, a gente está namorando. É o que eu não quero. Na verdade, não? Pegou a linha chilena. Porque ele é isso, mena. Faz o... Mas não importa. Mas você vê o que? Você vê que ele está namorando. Pronto. Porque era gente fina. Não. Peguei o frango ali. O povo falou que você tem que dar uma vez para provar. Não posso. Quem falou que não foi? Acima na frente da ação. Aí só fora. Agora foi. Agora foi. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. O pai, marcha? Marcha, pai. O que você pediu? Nada ainda. Esperando ser atendido. Você acha que vou te atender aqui? Por que não? Por que não, pai? Estou falando que não vou. Por que não? Uai, você acha que vou? Não. E o frango. A vez de frango. Eu quero. O que? O que? Bolo. Bolo? Essa dieta. Tocinho. Bolo, tos. Eu andava na minha dieta. Eu adioca amanhã. Eu entro. Eu adioca amanhã. E essa mão aqui? Essa mão aqui. Onde? Essa mão aqui. Aqui? Na comanda? A mão dele estava na minha coxa, viu? Mentira, não estava não. Não estava não. Deixa depois, hein? Não estava não. Estava sim. Fala aqui, amor. E a sua mão? Estava ou, mãe? O que eu falo de que a sua mão estava aqui? É o quê? Deixa eu pegar isso. Isso é um toque. Olha esses caras. Não estou, Elodinho. Não estou, não. Acho que eu vou cair nesse golpe. Você já está caindo. Minha meta é blindada, moça. Você já está caindo. Vamos. Minha meta é blindada. Eu sou treinado pelo mais bravo. Eu sou treinado pelo mais bravo. Pelo qual não? Sabe por quem eu sou treinado? Tô dura maquiavel. O que é maquiavel? Minha meta é blindada. Ela é cara de golpe. Eu também já vi essa história. Não sou golpe, cara. Invicto, pai. Postural. O que é maquiavel? O que é maquiavel? O que é maquiavel? Não, não vai não. Não vai não. Vou? Não. Você está com onda? Gracinha, eu vou lá. Estou com onda, gracinha. Você para, hein? Vou te dar essa pulseira. Não, não vou te dar essa pulseira, não. Aqui eu vou te dar. Eu quero dormir com o ursinho. Eu também com festa de ursinho. Não, você não sabe de Togura aqui, não. Estou falando que ele ensinou para ter a mente blindada. A sua mente blindada. É mentira. Do que? Eu já disse o ursinho, não. O ursinho sou eu. O ursinho. Viu ou não? Eu sim. E o carinho você vê depois que abraça o ursinho. O ursinho é o ursinho. O ursinho é o ursinho. Éipesまで. Esperando. Esperando ser atendido aqui. Vão, rapaz. Ô, moço. Tô sendo ignorada A humilhação Tô sendo ignorada Ninguém enxerga o cuidado Ô moço, anota aqui, por favor Eu vou anotar Vou querer um Deixa eu ver, pela hora Filé de frango É, só o arroz Sem feijão e sem fritas É, e a salada Arroz Exatamente Por favor, vai comer alguma coisa? Eu não quero Pede É, uma Coca Zero Latinha Vai pedir nada Pede a porra da comida Ah, por favor Eu não quero não Pede a porra da comida Mãe, eu não quero Você vai comer Tem que comprar a boca E vou pagar Não quero que você pague nada Pra mim O Cati vai pagar Não vou pagar não A live tá pagando A live tá pagando Não sei que pede a porra da comida Não Vai pedir não? Mas ele é fofo Eu acho ele muito fofo Viu por quê? Você não vai pedir? Não vou Vai Vai, pede a porra da comida Você é muito sato Aceita, mijão Vai ficar passando pomb Não, não tô passando pomb Se tu não pedir Eu vou pedir Quando chegar aqui Tu vai comer Ah, tu vai ficar pelo meu rabo Não Ou você vai comer pela boca de cima Pela boca de baixo Mas você vai comer Eu quero um bolo Então pede o bolo Quer bolo? Come bolo Formiga Quer comer comida de prato Mas quer comer bolo Formiga Obrigado, meu pai Tá muito chato Não, pô Eu tô mandando tu comer Tu não quer comer Ou tu quem sabe que eu comer? Aí Vai comer sim O chato que tá pagando Já para de choro Não é xuxa não Entendeu? Marido E quem? Eu? É Não tenho não Quem? Rapaz, você já viu Você não me conhece um terço Você não me conhece um terço Você não me conhece um terço não Eu já acabei de fazer pedido Eu pedi filé de frango E ela vai comer a torta Cadê? Aí já torta Que torta? Não sei Eu quero essa torta É banana split É banana split Olha a mãozinha aqui Essa aqui Essa mão aqui A mãozinha tava aqui na minha perna Não, tava não Você deve estar com o bicho mais grande Por que? Eu tenho uma intimidade Eu vou tentar brincar Vai quebrar tua unha Eu vou rir da tua cara Se vai torar a unha Não vai Essa unha não quebra Se quebrar eu vou rir Se quebrar eu vou rir Calma Você fica no dentro não Seu tempo Vai torar tua unha Fui assim Abril Abril Você não deixa abrir Sabe que é reciclida, né? Ai que gentil Parece Parece que é gentil assim Eu sou Ai Gata, coloca a mão aqui O que? A mão onde? Coloca a mão aqui embaixo Não tem mão aqui embaixo Não Olha esses caras Vocês estão vendo? Tão vendo já Acho que a mãozinha dele tava aqui Não, não vi isso não Dá pra pedir a toca, não? Mas é toca de quê? É, você que tem que escolher Eu acho que eu escolho ela não é Eu quero um docinho Docinho? Não, vou pedir coisa de salgata Porque docinho tem Docinho tem mais tarde E aí Eu vou pedir coisa de salgata Porque não tem mais Não tem mais Não tem mais Por que não? Não tem mais Por que não? não quer comer comida de panela mas quer comer danada de doce você é muito chato não, eu sou chato? é o que? eu sou chato eu sou chato é bem ouro é bem ouro gostei, olha a cebolagem tablet é o leite de nozes eu vou comer comida de panela eu quero na volta a gente pega na volta a gente compra na volta a gente compra não é só porque eu dei vontade de eu falar mesmo aquelas lembranças de infância naquelas lembranças de infância da mãe e do pai na volta a gente passa foi só porque a caixa está aí cadê? está ligado o live pics aí vamos ajudar? bora desse jeito aqui eu vou ficar liso porque ela quer comer, quer levar eu vou ficar liso ai caralho oi bati dá um beijinho dá um beijinho passará vou beijinho eu vou dar dá um beijinho dá um beijinho é só pra que faça então engole a dor beijói só pediu que você beijar meu Deus que palhaçada que eu fazer isso rapaz já vi que eu tô ficando louco mesmo eu já vi que eu tô ficando louco mesmo beijar um dedo beijinho tá ficando louco Jesus beijar um dedo pra quem não beijar um dedo o que é que tem? eu tô batindo eu não tô sentindo? é não beijinho beijinho ai tô ficando louco eu vou assuntar tô ficando beijando a porra de um dedo vamos ficar aqui do pariu olha aí como é eu adoro mão assim fechada assim abre a mão assim ó olha o corte assim olha o corte olha o corte depois vários cortes aí vai filho curte a vida o que que mandou? o que que mandou isso em reais? quem foi abençoado? a porra já dá pra ir no motel caralho deve ser toguro é o toguro chato que eu tenho certeza boa pai boa janta já já pode pedir é a mãozinha é uma risa epa vai ficar assim você ajeita vocês viram? você ajeita vocês viram a mãozinha dele? não é a sua mão tava onde também né? a minha mão tá aqui agora tá aqui agora tá aqui agora tá aqui tia amor eu já falei pra você pedir vou falar duas vezes vai derrubar a minha live vai não ainda bem que nem apareceu aqui ó comanda não 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 vai pagar não isso aqui com a dona armada com a dona armada cara daqui a pouco ela vai vir carai GG Trama carai você que mandou dois cem reais isso é foda dá pra ir no motel daqui a pouco último romântico será que a moleque casar comigo ela vai ser a mais feliz da vida dela eu sou o último romântico rapaz essa aí tem cara que acaba com a vida de qualquer um leva guarda-roupa leva cachorro gato periquito é que nem é que nem aquele povo do interior que vai que vai vai se mudar arranca até arranca até a lâmpada das paredes só arrancando as lâmpadas da parede se possível arranca até a fumada arranca suporte se der pra levar a tampa da privada leva também é a cara dela fazer isso aí não viajei não somente blindada não cai no golpes eu sou cachorro louco eu sou cachorro louco vai cair no golpe eu cair no golpe eu sou cachorro louco é de frango não não eu quero um docinho depois tem além doce pra você a banana split com leite de moça diretamente do mcdonald's um padrão de frango foi isso que eu pedi pra levar pro peijo aquele peijo que ele fez mamita pra mim foi lá na casa dele porque você né demorou três horas lá eu tava ocupado e eu passando fome Felipe Antifeminista mandou vinte reais pra cima pai tá aparecendo o primo virgem ah, é muito grande não fala nada você já botou coisa maior na boca não vai pro motel a gente fecha a live bora a gente fecha a live na frente não, na frente a gente fecha a live na hora que tiver entrando ué deixa eu ajeitar esse título aqui rapaziada o que que o seu tá demorando é, mais coisa né opa todo bem os um serinho mandou desfiéis pra pagar ajudar pra pagar a conta eu vou fazer que nem Eu vou embora. Não vai não. Não vai embora não. Por que tu vai embora? Não vai. Só o selinho. Então vem. É só o selinho. Olha o corte depois. Olha o corte depois vindo. 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 Trama mandou 100 reais. Não consegue né Moisés? Você mandou 100 reais. Caralho você está na moeda em moral. Agora eu vou embora. Vai embora por quê? Minha última live com vocês. Não vai embora não. Olha as ideias. O que é isso aqui? Olha a mão dela aqui onde está a roupa. É né? Mostrar a minha mão sem querer. A sua você não mostra. O que é isso? Não. Vocês é foda. Olha lá. Eu nunca fiz isso. Chega aí. Eu nunca fiz isso não. Eu nunca fiz isso não. Aqui ó. O que? É uma botadinha moça. Muito obrigado. Obrigado. Aqui ó. Eu nunca fiz isso não. Ainda vem com a alada? Vem. Eu nunca fiz isso não. Respeite. Pai ó. Pai ó. Bonitinho. Está comendo bolo pai? A última romântica. Esse é o último romance, rapaziada. Ele me maltrata fora da chupada. Me maltrata, me deixa sozinha. Mas é que a gente me maltrata. Aulas grátis, sempre ajudando no conteúdo. Valeu, tamo junto, GG Trama. Ô, manda mensagem aí, GG Trama. Se você tá merecendo um moderador, manda mensagem aí. Vou te dar moderador pra ajudar aqui na live. Tá dando aulas pra uma galera aí. Agora você já vai me dar o sujo. Tá dando o sujo. Por isso que eu sou eu. É. Você tá ouvindo alguém aí, irmão? Não, não, moça. Obrigado. E aí, como é que tá? Isso, vai embora, filho. Aparece... E aí, mano, na cabeça. Olha o RH aparecer aqui do lado, aqui, ó. Aparece aí, Ricardo. Olha o RH aparecendo aí. Tá vendo o que vocês fizeram? Não deu pra mim. Não, não deu nada. Olha só. Você não viu nada. Você tá assistindo a live? Você não viu nada, né? Você viu? Não, não vi nada. Graças a Deus. Eu deixei pra você. Graças a Deus, você não viu nada, não. É o que foi? Já vai embora? É que eu, tipo... Eu peguei a chave do banheiro. É, eu não vou achar. Mas aí eu perdi o homem no meio do... Meu Deus. E não consegui abaixar. Meu Deus. Mas é que não pegou o banheiro. Tá dando. Não tem nada, não. Eu não vi de calmar e não vi. É o que? Eu não vi de calmar e não vi. Não vi o que? Não vi hoje. Não vi nada. Eu acho que ela falou que se beijar, manda 500. Não vou. Ai, você me deu um ceirinho? Foi ceirinho, Gabi. Foi ceirinho, Paulo. Eu já me dou assim. Já me dou assim? Tá ok. Pega um boi. Não, eu tenho que terminar de comer. É, filho, é. Guarda os 200, cara Eu vou te dar a moda lá do GG Calma aí O povo não viu o Céreo, não O povo não viu o Céreo, não Eu sei Eu tava com a mão na frente Eu fiz assim Eu tava com a mão na frente Vocês viram, rapaziada Aqui, ó Aqui, ó Não, não, não Eu tava com a mão na frente Aqui, ó A mão tampou Eles não viram Aqui, ó Teve selinho Ninguém viu nada Ninguém viu nada, não Aqui, ó Live tá travando, lembra? Ninguém viu nada, não Vamos ver, né? Felipe Antifeminista mandou sete reais Que isso que o Dorna achava que você era carnívoro Vai tomar esses sete reais pra comprar a camisinha De preferência tamanho Porque é pequeno Ah, vamos tomar no cu, mano Ok Não vem, não Tá preocupada com isso? Então, pronto Não vem, não Meneses 11 mandou 20 reais Toma esse dinheiro pra ajudar na mudança com o Dorna Vai ajudar na mudança Seu fechato atrapalhou, gente Seu fechato atrapalhou na tela Romano, vocês não dão ideia Seu fechato atrapalhou, não viu não Não apareceu na tela Tá se aproveitando Não viro, não Não viro, não Seu fechato atrapalhou na tela Tá bom Não aqui, não Porque ela tava travando Você vai comprar o ursinho pra mim? Não Amanhã Para um skit ou um ETzinho Aqui, teu cabelo atrapalhou Falaram O superchat atrapalhou Vocês viram alguma coisa, rapaziada? Vocês viram? Selinho, eu não vi não Para de coisa A galera não viu não Apareceu o superchat Aqui Aqui, olha Aqui O que é que eu tô falando As borrasas? Deixa eu comer Deixa eu comer Olha os caras É, pois é Se eu pegar esses moldes E alastrando aí Vai de arrasto Olha os caras Olha os caras Ah, tá achando que eu não tô vendo a live Tá vendo a live? Tá achando que eu não tô vendo a live Ele gosta de empatar os outros Eu vou sentar aqui do teu lado Ah, não Eu vou sentar aqui do teu lado Eu vou sentar aqui do teu lado Tá bom? Ok Tá bom esse frango? Tá bom o frango Tá bom esse frango? Tá bom o frango Só o franguinho Tá querendo só o franguinho Os caras batiz... Os caralhagou, né? Os caralhagafudas Os caralhagafudas Os caralhagafudas Os caralhagafudas Os caralhagafudas Foi lá Só me dá aí, homem Não quero saber Ah, tu tá cheiroso, mano Obrigado Dê-se quando ela tá tirando Ele tá mais Ele tá mais? Tá mais cheiro Eu não quero saber Caralhagando Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber O Tarcísio vingativo É isso É isso Eu tô pedindo a espirra aqui ainda Não tem nem espaço aqui na mesa Pra tu ficar aqui, moral Se quiser dar uma licença Vou dar essa moral Porque eu sou legal Porque a Carol tá lá Matheus, Matheus Quero me falar Foi? Falou o que? Ele tirou o print lá Tirou o print do que? Puta, que falho Não dá em nada, não Não dá em nada Por que você tá perguntando? Interessa? Já vi vídeo dela Oxi, eu não posso perguntar nada não Eu tenho ciúme no possessivo Quem? Tu E você não é não Não sou Não tenho ciúme não Ah não Falei com essa aí E a de Maria Falou o que? Mentira, eu não falei nada Falou o que estrangulado Falei, vá Vá lá É, ela fala bem isso Sai, amigo Fede O que é que foi? Ei, braço Matheus, braço Essa história eu já conheço Vai lá e fica assim Nesse ambientinho Calma assim Te espero na live de despedida Essa já é uma live de despedida Eu vou embora Não vai não Eu vou embora Vai embora não Não vou não Eu vou embora antes que o Guru chegar de viagem Esse golpe aqui tá bom demais Esse golpe É golpe? Muito bom esse golpe Lourdo Ader mandou um real Morre aos 12 anos Serão pago maquinhos Toma esse um real E se propagar o imposto do preservativo É moleque O jogador vai entrar em campo Marcha Marcha na boneca Igual meu amigo Gabero fala Marcha na boneca Eu não gosto Tuguru mandou um real Pai Já compra uma caneta aí Pra agilizar os processos Da assinatura da sua admissão Ah, mas não é Mas não é Mas não é não Menor do que o dono Não é não Para Departamento do RH Mandou um real Relaxa meu casal Qualquer coisa Eu arrumo um papelão E uma coberta Pra vocês Não passarem fio na calçada Não vai não Vai de RH não Por que você vai te arragar Me fudir A culpa é do codão Não Não é não Fudir a culpa é minha O golpe aqui é tudo Deu meu Mas por vini Por vini foi tipo do nada Que foi o dia que o Tuguru me chamou Mas tipo O que é E por que E aí que eu vou embora Se você vai embora Se você vai embora Cade do selinho Ela mete marcha logo Então Já passa logo Do selinho Olha o dono Que Que Esse é meu garoto Quem falou isso? É coca zero É coca zero o filme O maior chapéu É coca zero É coca zero É coca zero É coca zero Ó Eu não tô triste Eu tô pensando no que eu vou comer de doce É coca zero É coca zero É coca zero É coca zero Por que fudeu, pai? Fudeu, não, ó. O foguro vai... Vai nada. Conteúdo. Olha, os caras sabem onde tá sua mão. Olha aqui, ó. Os caras sabem onde tá sua mão, pai. E essa mãozinha? Tá aqui, ó. Olha a mão dele aqui, ó. Então, o meu YouTube O pão fazia pior. Você viu nada, não. Mas eu não beijei ninguém, beijar e ficar, né? Poxa, defende ele, né? Não sei. Tá aqui, Tuguru Maquiavel mandou um real. Relaxa, B, eu, codorna. É como um filho pra mim. Inclusive tá liberada a suíte hoje, meu garoto. Hoje a esfinge vai cantar pai, Masha. Ai, codorna. Vixe, pai. Opa, separe, hein? Termina de comer, pai. DJ, codorna. É, folga. Ai, sei da manga. Marcha, pai. Marcha, Fela. Marcha nesse meque. Eu ainda não pedi meu docinho. Vai pedir o doce. Hoje a live tá pagando. Pede o doce. Pede o doce, que hoje a live tá pagando. Tá armado, pai? Tô armado. Tô armado, hein? Não tem, não. Subir diretor do RH mandou um real. Ora, eu aceito os subornos. Ninjão sabe de nada, ninguém viu nada. Então, isso é só conteúdo, Fela. É, isso aí mesmo. Na manhã ele vai pra outro canto. Ele vai fazer um encontro. Acho que é na Espanha mesmo. Qual vai ser o doce delas? Banana split. Banana split com leite condensado. Liga pro todo mundo. Não vou nada perturbar ele essas horas que eu vejo. Minha noite? Meia. O lado já deve ser mais cinco horas da manhã, Jaco. O cara dormindo eu consigo. KKK. Fica na live aí. Banana amassada com leite condensado. Pega aí. O que você vai pedir? Não é essa aqui ou não é essa? Não. É na minha, comanda. De macho, rapaz. Calma aí. Calma aí que é macho, Fela. Fala, Fela. Dá um serinho de leite logo. Quando ela voltar, aí você estobra. Tá, dá lá? É. Tem uma farmácia logo ali. Passa lá pra comprar o remédio pra dor de cabeça. ver o que ela vai pegar pra não levar a padaria toda, né? Meu Deus. Quando ela voltar, você estobra. Ai. Passa a minha tábua. Ui. Meu Deus. E o pé para o cartão. Ela tá trazendo coisa ali. Com a dona vez e o chat. Com a dona é vídeo? Não. Tá louco? O que você pediu aí? É, brigadeiro. Beijinho? O que você pediu? É docinho. É docinho. Eu tô fazendo doce e salgado ainda, mano. É doce. A festa. Olha o tanto de brigadeiro que ela pediu. Hoje, o que ela pediu? Pra ele ter misturado. Com o outro beijinho. Beijinho sempre pôs. O brigadeiro tá aqui. Beijinho. E beijinho, vem aqui, horas. O brigadeiro você pegou. E beijinho. Ele fez de novo Tuguru mandou um real Kudorna vira homem Chega com jeito nela Eu vou te ajudar Liberei a suetina massa Falei pra ele Deixa eu pesquisar aqui Vai aparecer algum vídeo De você beijando mulher Ele falou que não Ele mentiu O que eu falo do senhor? Você mentiu O meu tem o que? Saiu agora pouco E aí? Mas esse aí não Foi ensaiado, entendeu? Os seus não foi Só foi valendo É o que? Então foi Eu pensei que Não foi ensaiado Acabei de falar Que foi ensaiado Os meus não Os meus não O meu Só tem um É golpe ela Eu não sou não Vai dizer que eu sou golpe aqui? Lógico que é Eu preciso dar ajuda dele Eu preciso dar ajuda dele 420 pessoas 420 pessoas Na porra da live Foda Eu deixo meus amigos Gostaram? Eu vim aí de presente Da mãe do Arthur A mãe do Arthur A mãe do Arthur é uma fofa Eu conheci ela Ela por isso não está deixando arrebentar Foi arrebentada Vai ajudar pegar o sabonete Eu vou deixar cair E você vai me ajudar Não é tropeiro não É arroz de frango Eu quero um bolo Não está com a peste não A gente está com a solitária Eu tenho dinheiro Se eu quiser eu pago Não Apagado sou eu O cara que eu falei Que eu sou golpe Que eu só estou aqui com medo Dá aqui Dá no celular ali Que eu vou pagar Fica aqui Acabou não Vou ver a hora Olha o que você fez Derrubou a pimenta Olha o que você fez Olha o que você fez Quebrei a pimenta Olha o que você fez Esse teu fogo Não acha Que brinca Daí Deixa eu parar Essa cacete aqui Vou pagar Vou pagar Me dá logo Deixa eu parar Não Deixa eu ir Olha quando eu Deixa eu parar Deixa eu tomar esquina Senta Me dê que eu vou parar Quanto que é Oi Quanto que é Não vou pagar Desce Não 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 É isso Vou pagar Me dá Me dá Me dá Senta A bola desse Não levanta mais Mas foi você que me coisou E eu bati aqui Me dá Me dá aí Deixa eu pagar Não Não vai pegar porra nenhuma não Fala tua boca Como essa hora Dá nada de alface Sem sal Sem nada Tá gostoso Que bagulho quebrou aqui Alguém é culpa Opa, preocupa a sua. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Perdi até a fome já Ai, codona Olha a mãozinha, olha a mãozinha Por que você tá vermelho? Ai, codona Ai, codona Ai, tira a mão daí, codona Os caras, mano Ai, meu Deus do céu, mano Meu Deus, que isso A minha fuma até passou Não é o romariz, cara É o... É o que trabalha aqui Tira a mão daí, codona Cara O Johnny tá bachando o bico também, velho Eu tô passando mal Tira aqui, deixa eu ver o vídeo Deixa eu ver se sai Deixa eu ver se eu tô desfalando Tá bom, tá bom, tá bom Bora 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 Tá andando comigo aqui, hein, moral Ah, não deu a fazer Não é o cara O cara falou que depois dessa vergonha que eu passei Eu tô amarei o bico também Beijo Então vai aí que eu vou fazer de novo Vamos lá aí Eu tô tomando um beijo aqui O bico é no ovo só Oxi, cadê? Por que que eu não tô aparecendo aqui? Oxi, carinha Espera que apareça Será que eu tenho que tentar, não é? Não Então por que tu tá indo? Não, não, não Ai, codorna, tira a mão daí Tá todo mundo olhando Todo mundo olhando Ai, codorna Ah, assim não Assim não Ai, codorna Para de fazer isso Para de fazer isso Na cara de mim Eu tô com uma missa Para de fazer isso Para de comporta Termina de comer Não vai agora Depois que eu não mando Termina de comer, pai Tira a mão aí, codorna Tira a mão, codorna Tira a mão, codorna Espera a gente chegar em casa, codorna Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso, papai Quero eu sumir daqui Dessa pataria logo Meu Deus Nunca mais eu volto aqui Nunca mais eu volto aqui Todo mundo olhando Todo mundo da pataria Tá olhando Chama Sayuri Chama Sayuri, Chate Alguém chama Sayuri Vou falar o que tem que ter Falar no selinho Mais duas 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 Mãe, eu vou falar mais um pouquinho. Não, não, não. Tem que colocar o meu Instagram, cara. Não, bota o seu Instagram, mãe. Já disse mais, não. Ai, Codorna, peraí, tira a mão. Deixe, deixe. Codorna, por que você está vermelho? Por que você está vermelho? Um selinho para fechar. Bora, embora. Eu vou trocar, chat, o meu arroba. Vou colocar um selinho para fechar a janta. Vai ter outro que não vai dar não. Por que? Já cliparam e aí? O que é que muda? De novo. É, não vim? De novo, pai. Não virou não. Eu mandava na frente. Para, Codorna. Baixe. Não. Vai logo. Para não levantar e ir embora. Vai. Vai embora? É, a gente levanta e vai embora. Para, velho. Para, Codorna. Vai embora, cara. Vai embora, vai embora, vai embora. Já deu. Peraí que eu vou dar um salve para os caras aqui. Por que que você não espera chegar em casa? A gente me apodora. Já está lá fora já. Para com isso. Vamos para casa agora. Espera aí, deixa eu pegar a minha comanda aqui. Espera aí, bota um chiclete aqui, moça. Essa aqui não é, Cis. Eu quero um docinho. Mais? Ou chupetinha ali, ó. Assim eu vou te mostrar a chupetinha que vai ganhar. Bebe, por favor. Geme meu nome, geme? Ai, Codorna. Eu tô achando que o povo deixou nós Puta que pariu Tá de sacanagem Cadê o Corolla? Oi? Mano, mentira, mano Os caras deixaram nós Mano, não era pra você ter dado a chave do carro pra ele Vai tomar no cu Ah, não, era só que me faltava nessa porra Calma, deixa eu ver se eles não estão por ali Mano, mano, mano Ô, Codona, e agora, meu filho? Não tem UB não, hein? Ah, não, que porra de UB não? Manda eles vir buscar, querendo o Corolla da mansão Não, não, vai dar de UB Não, vai, manda eles vir na Defender Quero ir na Defender Vou andar, então Volta Volta, hein Vou infernizar ele agora Eu acho que é por aqui Volta, amor Não vou voltar, quero ir embora Ai, Codona 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 Vamos pra casa Codona, vamos pra casa Por favor Vamos pra casa Vamos pra casa, Codona Vamos Mano, vai se fuder Ô, 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 ô Matheus, eu sei que você tá vendo a live, mano Vai tomar no seu cu Deixaram a gente Aí, ó Você conhece a mansão? Conhece? Aí, Codona aqui, ó É o meu namorado Meu amor Os caras sabem que é da mansão, velho Você tá com medo do quê? Não tô com medo de nada, não, pô Você tá com medo do quê? Codona, vamos pra casa Seja quieta, papai Meu Deus do céu, mano Vai se fuder, mano Porra O que você deu a chave? Não era óbvio que eles iam deixar a gente? Não era óbvio? Fala, fala E agora? Eu... Não Matheus, vai tomar no cu, Brás Vou mudar o destino, hein Mudar o destino, caralho Que mudar o destino Bote aí Bota Para de quem Ah, tá, tá bom então Não, vou embora sozinha Ele tá achando que é brincadeira Eu vou embora Volta aqui Não, vou voltar Tô pedindo aqui já Não vou voltar Vou pedir carona então Caralho, pior que tá frio Bora, fi, anda Não vou, fi Eu quero ir embora O carro tava bem aqui Não, pai, não Ô, vai tomar no cu Matheus Vai tomar no cu Bora, bora Chega Eu não quero Eu vim no carro da mansão Vou voltar no carro da mansão Eles foram embora, né, moço O carro que tava ali Foi Nossa, velho Tu ainda tá duvidando Já entreguei a chave sabendo já, eu acho Ai, mano O carro tava aqui, ó O pior que tava nessa vaga aqui, não tava? Eu falei que eu sou bêbada assim naturalmente Senta Me deixava de xereca Agora nós vamos ter que ir pro outro canto Outro canto? Que outro canto? Você tá de sacanagem? Não, tô de sacanagem não O que que aconteceu, Pedro? Os caras deixaram nós aqui Na padaria Pedro, Pedro Eu tava tendo Ô, Pedro Pega o Corolla Vem buscar a gente, por favor Eu tava tendo um jantar romântico que cabia Aí os caras abandonam nós Ô, Pedro, olha aqui Eu comprei pra você Aqui Tem até alterar o papel hoje Me dá um bombom Qual? Desce bomboso Desce aqui debaixo Desce, irmão, aí Para de coisa, me dê Você tá amado? Quer ver? A pistola Meu Deus do céu Tem um chiclete? Isso Ô, Pedro Meu, mano, cadê o Uber? Nem achou ainda a porra do Uber Vão mandando Não Vão mandando, moçã Não vai Vão mandando Vão mandando Tá, fica Na busca, Pedro Tá procurando aqui o Uber Seu Pau, mano Teteu? Olha o WhatsApp De quem? O meu? O meu que não é, né, caralho? Ixi É o quê? Já sei qual é Já sei qual é teu Deixa eu ver Deixa eu ver Senão eu vou ficar com raiva de ti Eu já sei qual é teu arroba, safado Acabei de descobrir sua arroba Calma, deixa eu ver Mano, puta que pariu, mano Para, seu merda Descobri sua arroba, Vini Dois minutos Nossa, mano, vai se fuder Por quê? Eu vou embora da mansão Não vai Não vai Ah, caralho Que merda Depois que eu peço Uber Nossa, vai se fuder Seguir Depois que eu peço Uber Aí sim É muito sacanagem, né, cara? É foda, viu? É foda Ainda vem A gente cobriu a roupa Ainda bem que o B cancelou O arroba do Vini é isso aqui, ó Calma aí Vai no meu colo É gote Você não vai no meu Eu tô Ai, já tô com vontade de fazer xixi Pois é Nossa, que bunda Dura Belo Mas ele tá com bundão Nossa, tire-se Coloca pro carro Vai cair todos meus brigadeiros Ai, nossa, que engraçado O que é isso? Ô, Codona? Vocês estão rindo, né? Vocês estão gerando entretenimento aí, né? Deixou abandonado Ah, esse? Eu tava pedindo Uber já Não era óbvio Não era óbvio Uber já tinha aceitado, né? Eu ia Sabe o que eu ia fazer? Eu ia deixar o Uber chegar Vocês iam entrar Eu ia começar a seguir o Uber Até chegar na mansão, tá ligado? Porra, ia ser muito mancado Papo reto E venceu você gastar com o Uber É, tem que gastar com a menina, porra Pelo menos Olha a Janta aqui Tanto de comida que ela pediu Eu não pedi nada, não Parece um dragão Mentira, eu não pedi toda coisa Você tá exagerando Tanto de comida que ela pediu